Ó, pergunta dele mesmo, Antônio Augusto Del Maestro. Rapaz, que honra, hein? Honda está produzindo uma CB500X por mês. Não é à toa que tem fila de espera. Falam que a NX500 não virá em 2024. Será? O que acha? Antônio, eu não sei essa questão da produção. Vamos imaginar que... Imaginar não, é um fato. A Honda tem 1.230 concessionários. Existem alguns milhares de trouxas no consórcio. E alguns desses milhares já deram lance e já foram contemplados. Então, não existe essa de uma CB por mês. Eu sei que você está falando isso de uma forma exagerada, né? Eu entendi. Isso é uma ironia. Mas a NX500, ela virá, sim, porque é a atualização da CB500X, né? E, geralmente, a Honda Brasil é um espelho da Europa. Tudo que acontece na Europa de lançamento, alguns, não todos, vem para o Brasil. Principalmente esse tipo de moto, que é uma moto muito boa para o Brasil. É uma moto que o brasileiro gosta, o brasileiro consome. É uma moto cara. E ela tem uma saída ok. Não é o que a Honda queria. Eu já fiz um vídeo falando que a Honda está no limite do custo operacional. Eu já fiz um vídeo falando sobre a CB500X. Ela não paga as contas da Honda e sobra dinheiro. Alta lucratividade. Ela é um produto que está ok. Está naquele limite do custo operacional. Por isso que não foi descontinuado. Mas, para vocês verem que tem modelo que a Honda pode descontinuar, é a CB500R. Ela foi descontinuada. Ela não é vendida mais no Brasil, mas é vendida lá fora. Por quê? Porque o custo operacional dela ficou mais alto do que as vendas. Então, muitas pessoas entendem a CB500R como uma moto que não vale a pena. Paga aquele preço, junta mais um pouco, pega uma CB650R, uma CB650R e por aí vai. Motos quatro cilindros. Então, uma moto que a Honda simplesmente tirou de linha. A CB500X e a F, não. Elas ainda fazem sentido no catálogo da Honda Brasil, porque elas têm um custo operacional ok. Não é nem muito, nem pouco. É ok. E eu já expliquei, já fiz uma live aqui mostrando alguns detalhes do custo operacional. Mas eu acho muito válido esse seu comentário. É que, infelizmente, realmente a Honda importa. Não é infelizmente, faz parte do negócio. Mas, infelizmente, a saída, a entrega da CB500X e F são pequenas. Porque são motos importadas, tá, gente? Essas motos, elas não são fabricadas no Brasil. Elas são importadas. E elas são importadas completamente desmontadas. Que é o regime chamado CKD. Completely knocked down. Ou seja, ela é toda desmontada. E ela vem para ser montada aqui no Brasil. E pelo fato de ela vir totalmente desmontada e montada no Brasil, ela tem benefício fiscal. Isenção fiscal, na realidade. Lá na Zona Franca de Manaus. Então, a moto, que ela é fabricada, se não me engano, na Tailândia. Ela é fabricada mesmo na Tailândia. Vem para cá, para o Brasil, no regime CKD. Totalmente desmontada. É montada no Brasil. Para ter os benefícios, a isenção fiscal. Benefícios fiscais. E é vendida. Então, nesse esquema, a Honda, ela não consegue importar tantas motos assim. Então, por isso que é tão difícil você ver uma saída gigantesca de CB500X e F. Obviamente, também pelo preço dessas motos. É muito caro para o brasileiro comum, né? Uma moto que está custando aí 50 mil reais em média, a CB500X, a F, em torno de 45. Então, não é todo brasileiro que tem dinheiro. Mas, como eu falei, tem muito trouxa que entrou no consórcio. E já foi contemplado. E está esperando chegar a moto. Então, existe aí uma fila muito grande para receber essa moto. Por quê? Porque a Honda, ela segura. Ela faz essa escassez, né? É uma escassez que não faz sentido, a não ser para benefício próprio da Honda. Porque ela tem 70, mais de 70% do mercado e ela pode se impor. Não existe uma concorrente direta a CB500X. Não tem aqui no mercado. Não tem uma moto com um preço abaixo e que seja superior. Quer ver um exemplo de uma moto que, se estivesse aqui no Brasil, com certeza, mas claro, com uma quantidade de concessionários ok. Pelo menos, se essa marca estivesse aqui no Brasil, com uma concessionária em cada capital do Brasil, essa marca faria diferença com a TRK500, que é a Benelli. A Benelli, na Europa, a TRK500, ela briga com a CB500X. É uma moto que entrega mais e é mais barata ou quase no mesmo preço, dependendo do país europeu. E é uma moto incrível, é uma moto excelente da Benelli. Se a Benelli estiver... Eu estou fazendo uma especulação total. É um cenário que não existe. É um cenário muitíssimo difícil de acontecer aqui no Brasil. Mas a gente imaginando esse cenário e a Benelli vindo para cá com a sua TRK500 e outras, que eles têm um catálogo legal. Com certeza, se ela estivesse, pelo menos em uma capital do Brasil, a Honda ia sentir o impacto. Porque a CB500X não é o perfil do usuário do rincão, ou seja, do interiorzão. Eu não estou dizendo para o pessoal do interior ficar ofendido. Ah, mas eu moro no interior e eu tenho. Tudo certo, tá bom. Mas não é muito o perfil. Geralmente, o pessoal das metrópoles ou das cidades maiores é que compram CB500X. Claro que tem venda no interior, é óbvio que tem. Todas as motos são vendidas para o interior. Mas a maior saída são nas maiores metrópoles, as cidades ou as que estão na região metropolitana. Então, neste ponto, se a Benelli estivesse em cada capital, cada grande região metropolitana, iria gerar um impacto significativo para a Honda ter um concorrente direto, como existe lá na Europa. Infelizmente, não tem esse cenário. Sequer as montadoras, em sua maioria, estão em todas as capitais. Sequer. Ou seja, as duas únicas montadoras que a gente pode dizer que estão em todas as capitais, Honda e Yamaha. As outras, elas têm... Na região Nordeste, algumas têm duas ou três, mas sempre está falhando, sempre está faltando. Então, a Honda, ela se dá esse direito de trazer poucas motos, dar essa sensação para a gente de escassez, que não existe na realidade, é porque a própria Honda gera isso. E a gente fica nessa percepção. Quanto à NX500, eu já falei isso antes também, mas não tem problema nenhum repetir. Eu vou repetir sempre que vocês tiverem dúvida. Eu aposto que ela chegará em 2025, não este ano. Por quê, gente? Geralmente, a Honda, e eu estou dizendo geralmente, não é padrão. Geralmente, a Honda, depois que lança uma moto na Europa, e uma moto que tem a possibilidade de vir para o catálogo brasileiro, essa moto é lançada no Brasil, ou atualizada no Brasil, depois de 24 meses, dois anos. Foi assim com a CB500 e as suas atualizações. Foi assim com a NC750X e as suas atualizações. Foi assim também com a Africa Twin, tanto no facelift quanto na alteração do motor para a 1100. Então, é um praxe, é uma prática da Honda, mas entendam que, neste caso, eu não acredito que seja uma prática da Honda para gerar escassez. Neste caso, eu explico. A Honda, ela tem pelo menos um ano para homologar essa moto. Então, ela precisa de tempo para homologação. Então, pensem. Se a NX500 foi anunciada no ano passado, e lançada ano passado para a Europa, e eu acho que está começando a vender agora, sequer foi já vendida em toda a Europa, as vendas estão começando agora, Então, a Honda Brasil provavelmente vai receber essa moto aqui no Brasil e irá entrar no processo de homologação, que leva de seis meses a um ano para a moto ser totalmente homologada. Como é a homologação, tio Chico? Uma série de testes e rodagem com a moto e adequações para a nossa legislação. Não somente legislação de trânsito, uma legislação de som, poluição sonora, poluição ambiental, com gases poluintes. Então, tem toda uma adequação dessa moto e também a estequiometria do motor dessa moto para o nosso combustível. Pô, tio Chico, mas não é o mesmo motor da CB5X que a gente conhece? Sim, é o mesmo motor. Ou seja, é um trabalho menor, porque essa moto já está praticamente homologada ao motor. Mas, o motor agora vai ter que se adequar a esses 3% adicionais de etanol. Então, será que a Honda não vai fazer algum tipo de adequação? Será que esse motor já está totalmente adequado para o Promote M5? Que eu acredito que sim. Mas a Honda pode querer fazer alguns ajustes finos nesse motor para poder ter uma performance mais acertada com essa adição de 3% de etanol. Sendo que o motor provavelmente já tem lá um ajuste automático para essas coisas, essas situações. Essa situação. E lembrem-se, é um motor gasolina, não é flex. É uma moto fabricada na Tailândia. Então, eu acho que a NX500 não virá esse ano. É uma aposta minha. Total especulação. Não tenho fonte para poder dizer com toda certeza. Por isso que eu não estou afirmando. Estou especulando. Eu acredito que a NX500 virá ao Brasil, venha no ano de 2025. Final do ano. Tá bom? Mas ela vai ser uma excelente novidade. A moto ficou linda, ficou ótima. Mas eu espero que a Honda Brasil não faça economia de palito, tirando o controle de tração dessa moto. Vamos torcer que a Honda não invente de tirar o controle de tração dessa moto para diminuir custos. Sabe o que é diminuir custos? É capar a moto para ela ficar em tese mais lucrativa para eles. E menos segura para a gente. Porque eles têm... A gente sabe que se essa moto chegar aqui no Brasil, ela nunca vai custar o mesmo preço de uma CB500X atual. Que está na faixa dos 50. Ela vindo para cá, ela tem controle de tração. Então vamos imaginar que ela vá para 55 mil reais. Aí a Honda vai querer botar 60. Ou talvez bote 55. Aí eles pensam o seguinte. Não, vamos tirar o controle de tração e vamos botar 55. Porque a gente aumenta a nossa lucratividade. Então eu espero que a Honda não faça isso. Eu espero que a Honda traga a moto como ela é na Europa. E a gente ganha. Porque essa moto só faltava isso para ela se tornar... Eu não vou dizer perfeita porque não tem moto perfeita. porque a CB500 não é perfeita. Ela tem uma suspensão que ela não dura muito essa suspensão. Mas é uma moto espetacular. É a moto coringa. Agora imagine a moto coringa com controle de tração mais segura. É incrível. Então que venha. É a moto coringa de tração. Legenda Adriana Zanotto